Esta feira. Hora de saber os produtos em alta e em baixa, mas feiras livres do Rio e de cortar os vilões do orçamento doméstico. Luciana Julião, só vale comida gostosa e com preço baixo. Dá pra botar o que na salada de hoje? Bom, Márcio, uma boa opção é a alface que está custando esta semana entre 50 e 80 centavos, mas este não é o único produto que está em conta não. André, o que mais dá pra colocar numa salada? Dá pra fazer uma salada com 2 reais pra 4 pessoas? Dá, com certeza. Em virtude do bom tempo, temperatura amena e muita luminosidade, quase todos os produtos estão com preço razoável, principalmente as verduras folhosas. Então, além disso, do alface você pode pôr também agrião e também a boa pedida é a couve-flor, que está na época de safra, uma couve-flor gratinada ou então ela milanesa, fica muito bem, acompanhada de um bom suco de laranja em homenagem ao nosso adversário de amanhã. O que pode ser, o que deve ser evitado? Olha, são poucos os produtos que estão com preço alto, mas são aqueles do próprio frio, né, que é o quiabo, o chuchu, isso aí está com preço um pouquinho ruim, mas com o tempo está ajudando, está tudo num preço razoável. Ok, obrigada. Márcio. Ele era um mestre da literatura.